Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera! Estamos eu, Estevo e também o Cigano, cadê o Cigano? O Cigano tá voando ali em cima, cadê? Cadê o Cigano? Sumiu o Cigano? Ah, tá ali, tá ali em cima. Tá ali em cima voando ali, ele tá dando uma geral, tá vendo se tem alguma coisa... Ah, tá aqui na frente, tá aqui na frente. E ainda em ritmo de Natal ainda, cara, olha lá, papai noel do saco vermelho, é saco vermelho mesmo ou não? É o nome vermelho, eu sei que é, ó. É cara, o Natal aqui dura, é depois do ano. É, todo ano, é aí em compensação aqui no Brasil, cara, o pessoal não tem espírito natalino mais não, já acabou, faz tempo já. Ah, sim. Então, galera, o Cigano, ele tem um canal, tá? Ele também tá fazendo gameplay de Euro Truck Simulator e tal, essas coisas. E também Arc, né? Exatamente. Então, dá um apoio lá pra ele, cara. Prova. Ele tá fazendo uma zoeira lá, uma bagunça, trocando ideia com a turma, fazendo uns desafios, umas coisas diferentes. Então, cola lá no canal dele, dá aquele apoio pra ele. Então, galera, é o seguinte, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou farmar um pouco, um pouco de fruta, um pouco de carne, eu já farmei, mas eu vou farmar mais um pouco, devido a pedidos da galera. O pessoal pediu, Cigano, pra tá farmando com o... com os bichos carnívoros. Ah, é assim, é, com o Espino, com o Balossauro, que a gente demorou pra tamar, quase morri, cara, meu Deus do céu. Foi, foi difícil, hein, foi difícil, hein. Tem até um saquinho aqui, tem um saquinho aqui, tá. Ah, então, fiz agora uma porrada das negras. E tudo para o inventário do Peter, assim que, é de fora, meu querido, é isso. Ah, você colocou, aí o negócio fica tudo voltado, aí dá peso, né. Ficar pesado, não consegue nem... Não, eu, 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 eu queria meter, uh, pro chão, entendeu? Ah, entendi. Só que, em vez, em vez de meter pro chão, metia pra dentro do Peter. O Peter ficou voltado. É, o Peter fica pesadinho, só um pouquinho pesado, galera. E é o seguinte, devido a uns problemas que a gente tivemos aqui, até o... O Cigano tava aqui, ele viu. Tinha dois caras aqui na base, cara. Qual a intenção de dois caras aqui, dentro da base aqui? Então, a gente acabou fazendo uma defesinha boa aqui, ó. Plantinha X, né. E depois eu vou tá colocando lá em cima também a plantinha X pra tá resolvendo isso daí. Aí, o Cigano tem um apoio, né. Esperar que chuva. É, agora tem que esperar a chuva pra crescer. Temos que dar, né. O pessoal com a gente, temos que dar, é... Não dá tudo, mas dar um apoio. É, porque o pessoal serviu, né. O pessoal é... É uma coisa que o Cigano falou, tem fundamento, cara. Tem vários servidores brasileiros que eu entrei no oficial. O que que acontece? Você entra lá, o Cigano. É raidado. Você entra, é raidado. Você entra, é raidado. Aí, o pessoal fala, mas o jogo é isso, é PVP. Com certeza, o jogo é PVP. Só que os BR acabam, acabam um matando o outro, cara. Aparece briga de galo. Vamos ver quem mata mais. Vamos ver quem é o melhor. Vamos mostrar que eu sou o fodão. Ah, eu tô com raivinha aqui no ano. Ah, mas não é assim, cara. Podiam ser mais unidos, tá, percebendo? É, mas não tem um não, cara. Não tem um não, pessoal. Não tem um não, quer raidar mesmo. Vamos raidar. Vamos atacar uns aos outros. É, então, pessoal. Fiquei pesado aqui. Deixa eu ver aqui. Eu fui buscar o meu T-Rex. Mas não é pra te assustar com o T-Rex, tá? Ah, entendeu. Olha lá. Ele já vai me assustar, já, cara. Já vai deixar o nervoso aqui. Ficar com medo do T-Rex. Deixa eu ver aqui. Por que o bicho é parrudo? Vai ver que tá em qualquer coisa já vazando. Alguma coisa tá atacando a minha base. Tô louco. Será que estão raidando você? Qualquer coisa, mas já vai lá. Não. Parece que é algum bichinho, alguma coisa. É. Selvagem. Deixa eu pegar aqui algumas frutas, galera. Que eu vou colocar aqui. Não. Acho que morreu. Vou pegar algumas frutas que eu vou colocar aqui. Encher um inventarinho de frutas aqui. Deixa eu ver, né? É algum bicho, alguma coisa ou não? É um comete aí. Já coloquei algumas frutas aqui. Era um bichito. Era um bicho meio violento lá. Um bichito que andava ali. Andava ali a passear. Escorregou numa pedra. Caiu. E bateu no aerossauro. Percebes? E o vejo começou. Aí o alossauro matou geral. O alossauro quis matar geral. O alossauro ficou bravo. Não gostou muito da visita. Tô louco, hein? Não. Rapaz, você nem passa aí perto da base agora. Porque a base aí tá parruda, hein? Fiquei agora com o pênis dos alossos, sabe? Se ia correr, mas tem um alossau correndo. Não, Dodô, Dodô corre. De medo, ele vai me matar. Falei, não. Vou matar também. Que tá dentro da base. Vou matar geral. Deixa eu ver aqui, galera. Vou pegar as fibras. Pegar algumas coisas. Que eu vou colocar alguns... Algumas plantinhas ali fora. Depois, né? Deixa eu ver aqui. E a... Colocar plantinha, cara. O pessoal tá louquinho pra atacar eu aqui, mano. Ah, sim, tá. O pessoal tá babando a tradmirina. Vamos pegar o metralha aí. Que negócio do metralha. Negócio de raidar ele. Que ele é da horinha. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui. É, o pessoal gosta. O pessoal gosta. Deixa eu pegar. Deixa eu editar aqui um pouquinho. Colocar um pouquinho mais de dano nesse bicho aqui. Vamos lá, galera. A gente vai farmar com o Spino hoje. Opa, que isso, cara? O que tá acontecendo aqui? Mas bugou, cara. O que? Não, é de contra. Isso aqui é... Não sei se é bug ou bug. Não sei o que acontece aqui. Mas deve ser bug. Ufa! Deve ser o cara que tá... Aqui em cima dele aqui. Que não consegue... Fazer o que ele ia ser aqui. Porque ele não consegue se passar no portão. Não, eu passei. Mas depois dele... Aí, ó. A farmar aqui é da uma catedralha. Tá dando 50 de dano. Tá bom, né? Nossa. Porque esse Spino aí... Não posso... Eu sofri pra tomar ele. Quer dizer, eu sou... Eu sou pra tomar tudo. Agora, a expectativa minha é chegar a tomar um... Um... Como é que chama? Como é que chama aquele bicho lá? Opa! O gigante. O pessoal tá pedindo um gigante adoidado. Ah! O pessoal tá pedindo. Ah, mas cara... Estamos gigantes. E isso é um rec. Nadador. Olha a velocidade do bicho, cara. Deve estar com 200 milhões de velocidade de speed. Olha lá. Qual que é o level dele? E aí, galera? Deixa eu ver aqui. Olha lá o level dele. É só 10 mil... 10... 10 mil só. 10 mil. Só. Level... É baixinho. É baixinho. É baixinho o level dele. Então... É um T-Rex que fica sempre guardado em casa. É, percebe? Ah, esse T-Rex você deixando agressivo e deixa lá. A hora que ninguém entrar, ninguém já tomou a mordida já era. É basicamente isso. Olha aqui o hormônio. Não é de nada. O bicho nada. Eu acho que é mais rápido que o espino, cara. Olha lá onde é que ele já tá, cara. Vou comer uma carninha aqui, galera. Vou farmando. Vou comer uma carninha aqui, galera. Vou comer uma carninha aqui, galera. O pessoal tem pedido pra mim, pra mim, pra salvar aquele novo, lá, aquela, aquele que dá cimento. Então, olha onde tem aquela, 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 aquele caracol lá, que dá cimento. Caracol, que tens muitos ali, na, na, naquela parte do, no mapa, tem aquela árvore, que dá pra fazer as casas de cima. Caraca. Caraca, olha lá. Tem aqui um casal. Um casal, de, no caso, como é que chama isso? Dente de sabre. Estão deitados? Estão? É só você ir lá e dar o primeiro hielo E dar o primeiro hielo E dou você Olha lá galera Já ganhamos um dente de sabre Deixa eu ver aqui É um casal Acho que tem prime aqui Tem prime aqui A prime ela estraga em quanto tempo depois que vai para o corpo da gente? Não sei se é em dois minutos ou em três É pouco tempo É só pegar e meter no Deixa eu deixar um pouco ali Um já levantou Ok Esse ai é level mais alto Porque esse ai não levantou não Esse é só Esse é nível 45 Até palha eu estou colocando Para ver se ele come Não come palha não Deixa eu tirar então Deixa eu tirar palha Não é nem um jegue Vai na cara Eu vou fugir Não vai não cara Fica ai calma ai Colocar no passivo Esse ta quase Rapaz olha ai Levantou Casalzinho de dente de sabre galera Ao vivo ai ó Ao vivo assim Entre aspas né A gente ta aqui ó Obrigado Vem olha lá Vem volta aqui Onde é que você vai meu? Pera ai Aí sim ó Vou colocar seguir eu aqui Segue o tio metralha Cadê? Pô os level alto cara Qual que é o O sistema que você faz ai Do level do servidor Você coloca quanto? Como assim? Tipo assim Tipo assim Por exemplo a dificuldade do servidor ai Tem uma dificuldade Quanto que é o Que você coloca? Quer dizer Tu para meter um animal abaixo A dificuldade é igual A um servidor oficial Chegar essas minhas machetas Ah entendi Então a dificuldade é a mesma É a mesma Só que Quando tu vais domar É que está mais acelerada O bicho bugou aqui Vai estar ai 4, 5, 6 horas A domar um bicho né Ah entendi Isso Fica ai Agora Nossa Tem que seguir o Espino cara Vamos lá Vamos lá Corre 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 Estão correndo? Estão 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 Avete Covid Estão Estão Estou Estão Impassivo Estão 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 Que Que Isto Estão Quase Eles morreram, vamos lá galera, vamos levar aqui para a base, até agora isso garante de novo Aí, depois a gente vai fazer uma defesinha mais ou menos aqui cara, a gente vai colocar uma sentry gun, umas fantasmas, umas fotos Se fosse no PC eu já tacava umas fotos aqui Nossa, não acredito que eu estou caindo dentro do destino Aí, agora eu saí É tipo assim, o que acontece, como eu... Chega ai, vamos parar todos, ai parei, show Porque assim, quando eu pego a... como é que fala? Eu saio dele, perto de alguma montanha, alguma coisa, ele baixa ai ou para baixo, dá um bug, não sei o que acontece Deixa eu fechar aqui né O cigano me aconselhou, não deixa a base aberta, senão o pessoal rouba, e rouba mesmo cara Se eu tivesse deixado a base aberta, esses caras tinham pego as coisas aqui Apesar que não tem muita coisa né Ah sim, sim Não tem muita coisa Eu falei a você, que há duas semanas eu entrei ai e você tinha a porta aberta É então, eu vou parar com esse negócio ai cara, eu vou começar Você caiu, caiu do servidor e não entrou e a porta ficou aberta Não, o pessoal ele... Tanto é que eu pus, eu pus lá um animal encostado à porta que é para ninguém conseguir entrar É, e ainda eu tive sorte, ainda que o pessoal não teve a audácia de tentar detonar tudo né Eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu estou dando sorte Mas esse pessoalzinho que estava aqui morto, entrou para fazer palhaçada cara Ah sim, certeza Entrou para fazer palhaçada Entraram ai e lembraram-se, vamos deslogar aqui dentro Amanhã é PVP Os caras não tem, não tem armas, não tem plantas, não tem nada Portanto, a gente voltou ao jogo, é só arroganar com as paredes e roubar tudo É, basicamente é isso que eles pensam né Só que daí eu não contava com a astúcia do cigano né O cigano não estava ai na área cara O cigano estava ai para mostrar que ele estava ai cara, ajudou eu ai Mas é o seguinte cara, é... O pessoal do PVP cara, o pessoal é ruêzinho né, não dá nada Mas mesmo eu sendo raidado galera, eu vou continuar Ah, caiu a base para o chão, destruiu tudo Mas vai, começa a farmar de novo e faz outra base Oxe, levanta Oxe, não tem problema galera É porque eu falei, porque eu estou gostando desse servidor Porque eu tenho o cigano ai ajudando a gente Eu tenho bastante coisa ai que basicamente O cigano me ajudou a conquistar Então a gente vai fazendo conforme pode Não deu certo, deu problema, deu BO Ah, estou cabreiro, não quero mais jogar Eu vou avisar para o cigano, olha cigano, estou saindo do servidor por causa disso, disso e disso Mas o servidor está me divertindo galera A gente está curtindo bastante, então vamos continuar assim Não tem problema não, vamos continuar E você, e você gostou muito dos castores assassinos? Nossa rapaz, castor rapaz, eu nunca mais tento tomar um castor cara, não quero mais não Esquece de castor cara Castor é, vá para você cara Eu não conseguia tomar e não consigo galera Eu estou precisando de um castor Mas estou com medo de tomar e morrer para os pais dele cara Que morre mesmo, não tem essa não, os bichos matam E não tem dó cara, não tem dó, eles matam e vai atrás e faz um regaço E quanto, eu não sei, eu acho que eu tomei o que, duas bocadas do castor cara Duas bocadas do castor Uma na pedra, quando estavas em cima da pedra, tu não bastou uma bocada, o resto logo Então morre rapidinho cara, e o castor lá, brabo ainda e vindo em cima, ainda não deixa a gente nem tomar ele cara, cara chato Não deixa a gente nem pegar ele de estregado galera Como é que faz um negócio desse? Pode um negócio desse? Pode, mas fazer o que né? A gente vai tentar fazer o melhor possível E eu estava falando com o Cigano galera, é o seguinte Vocês tem que apoiar mais essa série O pessoal quer que eu continue no Xbox One, mas para mim continuar tem que ter um apoio né? Sem apoio não dá para continuar a série Então a meta é, não dá O Cigano mesmo está vendo aí, não dá O pessoal aí tem que embrasar nessa série aí para a gente continuar Então a meta dessa série aqui é 100 likes Então chegou a 100 likes galera, a gente continua Não chegou a 100 likes a gente para com a série Olha só galera, joguei a responsabilidade na mão de vocês Então galera, aquele likezinho, aquele maroto, bem gostosinho Cigano está aí junto com a gente, ele tem um canal Acompanha o canal dele lá, ele está fazendo ótimo gameplay E like, estamos juntos, é nóis Valeu MetalGamer com mais um vídeo para vocês Cigano, manda um salve final aí para a galera Fui Falou É nóis, até mais